Olha, vai então de interação a essas senhoras que estão chupando os palhaços. Está a ver essas senhoras que estão chupando os palhaços? Está a ver essas senhoras que estão chupando os palhaços? Vai então, passa por essas tuas. Passa por essas tuas. Toma os meus aqui no pé de mim, que eu desculpe, que eu desculpe. Já passaste ou não? Então vai, então fica aí, que eu fico aqui também. A gente já se vê no cu. Está a ver isso? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Eu só quero fazer um aviso. As viúvas, ou calam-se, ou pôs lá em cima no Alto Salemos. Vai, vai, longe. Está um bocadinho pesquinha. Segura. É que é um. Então, como é que eu falo já? Isso, é que sabe. Se você tem um olhar. Você está a me dar a dor, hein? Vou ficar aqui do meu lado direito. Vai dar a esquerda. Já está a mirar. Ai, querido, amor. Ai, querido, querido. Ai, querido, querido. Ai, querido, querido. Esta já é conhecida. Eu já estou. Eu 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 estou. Não, não, não. O problema não é deslocar. Temos opções. Aguentas, aguentas. Aguentas, aguentas. É que se não vieres, é pior aí? Hã? É que se não vieres, é pior. Não, não é que deslocar hoje, porque eu vou precisar. I am you. Enteiro... Este ano é bom. Enteiro do Carnaval de Loures, 2018. Foto prévio. Preâmbulo. Sua iminência, sou cardeal. Cardeal. Estás com falta de audição. Estou a fazer isto de sempre, porque nunca vai chegar aqui. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures. Está à esquerda, está à esquerda. Como é que tenho que ter cuidado a fazer isto? Não levo que o microfone escorte. Obrigada, estou a me desbuir. Sr. Vice-Presidente. Eu não sou o quê? Não é o quê? Toma. Chefe da Unidade de Turísticos. Foi-se. Está ali atrás, está atrás. Está aqui. Está ali. Está ali. Não quero enganar-nos nomes. Está ali. Chefe da Unidade de Turismo e respectiva truque. E os olhos estão a embasiar. Calma. O que é que está ali? Sou isto. Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Loures. Está à direita. Está à direita. Excelentíssimo Presidente da Associação do Carnaval de Loures e seus escravos. Sabes de serem sempre os negros. Sou a Alteza Real a Rainha do Carnaval. De mais individualidades. Figurantes do Carnaval. Minhas senhoras. Minhas senhoras. Gente da minha terra. E outros que por aí andam os merdas do costume. Eles já sabem quem são. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Temos aqui presentes para a leitura selene do testamento do Rei do Carnaval de Loures de 2018, Rei Momo, Dom Alcarário, 45º. Cala-te. Ao 14º dia do mês de fevereiro de 2018, ano da graça e da desgraça de Zé Covinho, foi lavrado este testamento no alto de Salemas, com vista sobre Loures, para ganhar inspiração. Após uma suecada e muitos copos tinto, era um país seis da manhã, meio-dia, eu não sei bem, mas eu sei que já era dia. Deram entrada neste corporatório, Rei Momo, Dom Alcarário, XLV, do André 55º, Rei do Carnaval de Loures de 2018, que após se apresentar, todo amarrotado, um cadelão que parecia um macho, e já com pouco equilíbrio, sinal de morte certa, apresentou-se perante de mim, esta frase o simplício, tabuleão da corte, fiel depositário e também representante do povo folião. Estiveram também presentes neste acto as testemunhas para assistirem e assinarem a ata do testamento do Carnaval de Loures de 2018, nomeadamente, o suadinho do acordeão, a orlandinha do piano, o pombinho do adufo e ainda o Silvinha mecânico, digníssimo representante da plena. Enfim, quase sempre os mesmos. Desde outubro do ano passado que a banda está a ser reestruturada e apesar de ter menos elementos, dão-nos mais música. Estavam previstas outras testemunhas, mas à última da hora, faltaram. Nem o Vieira, nem o Pinto da Costa com o Porto e para todos era assim que não foi. E muito menos o Bruno de Carvalho, este anda amoado com o VideoArmit e com o Facebook. O Rei Dom Alcaralho, quando era 15º, apresentava ainda alguma lucidez, muito embora já cheirasse mal, meio buribundo e de poucas falas, não só pelo peso dos anos, mas também, e sim, vergado pela folia que durante os quatro dias de Carnaval a todos provocou, gozou, desmascarou e também por ter feito um desatino a muitas moçoilas, donzelas, solteironas, casadas, mal casadas, desvoreciadas, que para desanuviarem as suas tristezas e calores internos, aproveitaram o seu reinado para saírem à rua, libertando todas as suas alegrias forçosamente contidas. Isto, na verdade, deve ter sido algum poeta que escreveu isso. Foi também Dom Alcaralho, 45º, Rei do Carnaval, o mais folião, provocador, desordeiro, dévado, como eu, e tudo mais que lhe queiram chamar. Também, no seu efebre reinado, teve o desplante e o descaramento, se calhar, para todas as críticas vindas daqueles que não sabem alimentar o espírito do Carnaval da nossa cidade e da mais grave. Como não fazem, nem deixam fazer e só dizem a mal. Como não podia deixar de ser, a principal viúva do Carnaval também aqui esteve presente. Este há uns anos entrou um, e agora vem pegar outro, com este no camarada. No entanto, parece que neste preciso momento estão aqui mais algumas candidatas aos públicos, cujo nome e profissão não lhes vou perguntar. Viúvas, mulheres de vida fácil, profissionais liberais sem possível, e até outras. Estão por causa? Ninguém te preocupou nada. Estás aqui, mas estás caladinho. Estas personagens foram as fiéis testemunhas do Rei Movo, agora defunto, morto e bem falecido. Mas ainda em pleno uso das suas faculdades, quis fazer em favor dos aniversais herdeiros. Tchau.